Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos E hoje vamos de gameplay, vamos fazer um gameplay hoje do Anos de Pesadelos Que é o jogo aqui do Everson Lucas Dantas, que está na versão teste Já fiz uma resenha sobre ele, se você não viu, confere lá Hoje eu vou fazer um gameplay rapidão, umas duas ou três cenas Para ver como é que o sistema rola na prática, para ver os pontos fortes, se tem alguma coisinha que pode dar uma ajudada Está bem frio aqui, tomando um leitinho Vamos lá, então antes de começar, deixa eu soltar uma musiquinha aqui, para criar um clima Falar que está bacana a comunidade que a gente está montando Tem o nosso grupo no Facebook, que é o Solo RPG Todo dia, três, quatro arquivos, a galera posta, eu estou sempre postando também Entra lá, galera, muito bacana, todo mundo que está lá Está rolando RPG via WhatsApp, que está muito bacana Eu não estou participando dessa aventura, mas eu estou lendo tudo, acompanhando Está muito massa E amanhã, para quem está assistindo isso hoje Hoje é dia 21 do 5, então amanhã é dia 22 do 5 Estreia o nosso blog, que é o Solo RPG Blog Estou finalizando ele aí, que vai ser mais um espaço de partilha para quem curte jogar RPG solo Bom, é isso aí que eu tinha para falar Vou fazer então o gameplay do Anus de Pesadilos Vamos lá, primeira coisa, eu vou montar meu personagem O personagem não tem atributos que você precisa rolar em nada nesse sistema Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar qual vai ser o nome dele e a profissão Tem tabelas geradoras de nomes, que eu achei bem legal Isso é muito comum lá fora, que no Brasil o pessoal não faz muito Vamos ver qual vai ser o nome do meu personagem aqui Vai ser um personagem feminino Vou fazer uma mulher guerreira Então vou jogar aqui, ó 3D6 Estou com 2, então vou jogar duas vezes Depois eu pego mais um jogo Vamos ver qual vai ser o primeiro nome dela Deu 6, jogo outro Com 4, 10 Deixa eu anotar aqui E tem uma tabelinha de sobrenomes Que eu vou jogar um D12 aqui Deu 6, é a Teakene Legal o nome Teakene, a guerreira Então é isso aí Já criei o meu personagem Como eu falei, no Anus de Pesadelos não tem os atributos Você tem algumas dificuldades Já pré-estabelecidas A força, dificuldade 11 Para a fuga, dificuldade 10 ou 9 Então tem essas dificuldades que são iguais para todos os heróis Agora vamos estabelecer a nossa primeira cena O que eu gostei bastante desse sistema É que a geração da primeira cena Ela é bem aleatória Então vamos fazer um passo a passo aqui Primeira coisa que a gente vai fazer É determinar o lugar em que se passa a nossa primeira cena Onde é que a gente está Esse lugar, depois ele vai ter uma subtabela Para determinar exatamente dentro desse lugar Onde que acontece Então eu vou jogar um D12 Vamos ver o que dá aqui Caiu 9 9 é uma ilha Então minha aventura começa numa ilha Mas ainda dá para determinar ainda mais Aqui eu já vejo uma coisinha Que com certeza o Evans já pensou nisso É que muitas vezes as tabelas de fatores aleatórios Quando é 2D6, 3D6 Elas estão começando no número 1, Everson Mas na verdade assim Se é uma tabela de 2D6 Tem que começar no 2 até o 12 Se é uma tabela de 3D6 Tem que começar do 3 até o 18 Porque não tem como tirar 1 Se jogar 2D6 Não tem como tirar 1 ou 2 no 3D6 Só esse ajuste Vê aí o menos interessante Vai dando uma limada E bacana Mas eu recomendo assim Mantém sim os dados de 6 Usar apenas isso Não faz tabela de 1D12 não Porque vai facilitar bastante Aí o gameplay Então é isso Minha aventura começa numa ilha Até a Kane, a guerreira está numa ilha Vamos determinar exatamente Em qual lugar dessa ilha Então eu vou procurar aqui no livro A subtabela de ilha Aí tem aqui Essa página Que tem todos os lugares E sub-lugares dentro disso É muito útil isso aqui Foi muito bem sacado isso Viu, Everson? Muito bacana Então vamos procurar aqui ilha Aí eu vou jogar 1D6 Caiu 3 É uma ilha E eu estou em algumas ruínas Legal, já está começando a... A formar Agora eu posso continuar Naquela sequência Eu posso usar o oráculo O oráculo eu posso usar o tempo que eu quiser Mas vou continuar aqui Depois disso Eu vou determinar o clima Tem como determinar o clima e a hora Aqui o clima aparece primeiro E depois determinar a hora Mas eu vou inverter isso Porque é muito mais fácil a hora Determinar o clima Porque tem uma parte do clima que fala sol Mas isso de repente a hora cai Que é 9 horas da noite Então vou determinar a hora aqui E jogar 2D6 Caiu 4 Então são mais ou menos 3 e 20 da tarde E qual é o clima? Eu já vou jogar 1D6 4 Nublado Então eu já consigo visualizar A minha guerreira até a Kane Nessa ilha Visitando algumas ruínas O dia está cinza Está bem nublado Vamos continuar gerando a primeira cena A primeira cena é toda gerada assim Eu quero saber como é o aspecto dessas ruínas Então tem uma tabela de descrição de lugares e objetos Vou jogar 2D6 E ele vai me dizer como são essas ruínas Caiu 6 Novoa Mas se são ruínas, como pode ser nova? Então olha só Era uma construção nova, recente dentro dessa ilha E aconteceu algum evento que ela veio abaixo Ela foi arruinada Ou seja, é uma ruína que não vem de tempos ancestrais não Ela é bem recente na história dessa ilha Eu estou falando ilha Ilha tem uma tabela de nomes para lugares Que está aqui no final Vamos determinar o nome dessa ilha aqui Então vamos lá Vou jogar aqui São 3D6 Vou jogar 2 Depois eu pego mais um e jogo de novo 6 Vou jogar mais um Com 5 deu 11 Polvo Então polvo E tem uma tabela secundária aqui Se você quer um nome composto Vou jogar 2D6 Caiu o número 11 Polvo cortante Gostei disso Então olha só A minha guerreira Até a Kane Se encontra na ilha De polvo cortante Em algumas ruínas Que era Alguma construção recente Que veio abaixo Por algum motivo O que ela está vendo O que ela está sentindo Ouvindo Cheirando nesse momento Tem uma tabela aqui Que chama Sentidos Aqui Sentidos Vou jogar 3D6 Para determinar Caiu o número 8 Vou jogar mais um Com 5 13 Xingamentos Então Ela escuta uma voz Ela não sabe exatamente de onde E uma pessoa falando brava Meio que xingando Brigando com outra pessoa Então vocês podem ver galera Eu gostei muito disso Que ele cria toda uma situação De forma totalmente aleatória Você não precisa nem pensar No seu começo da aventura Por exemplo A próxima tabela É o que está acontecendo ali Então estou ouvindo xingamentos Até quer saber o que está acontecendo Vou jogar 2D6 E tem a tabela O que está acontecendo ali Caiu o número 11 Nada especial Ou nada que ela consiga ver Então deixa eu anotar aqui Aparentemente nada de tão inusitado Qual que é Olhando em volta Assim Qual que é a primeira coisa Que me chama a atenção Tem uma tabela Que é a tabela de primeira impressão Vou jogar 2D6 Caiu o número 4 Nada especial Então Aparentemente Não tem nenhum fator Que realmente seja saltante aos olhos Tem uma tabela Que é a tabela de objetivos Vou determinar O que a Téia está fazendo lá 3D6 Caiu 6 Vou jogar mais um 1 7 Encontrar tesouros Então essa Téia guerreira Ela ficou sabendo Desse templo Ou dessa construção Desse prédio Seja lá o que seja Que ficou em ruínas E ela foi até lá Em busca de tesouros Ela foi sozinha Ou ela foi Trabalhando para alguém Aí tem uma tabela Que é Por que Ou para quem Que determina justamente isso Vamos lá É Aí também tem Várias Subdivisões Tem uma aqui Atrás de poder Eu acho que seria Mais ou menos isso Que encaixaria Aquela que é tesouros Vou lançar um D6 E vou ver o que que me diz 5 Para se preparar Para algo maior Gostei disso Olha só Então basicamente Eu já tenho aqui A minha cena inicial Deixa eu colocar aqui Essa musiquinha Para rolar de novo Então olha só Até a Kenny Minha guerreira Está nessa ilha De polvo cortante Está dublado Está cinza No meio da tarde E ela está escutando Algumas vozes Mas ela não consegue ver nada Não tem nada Que tenha chamado a atenção Dela especificamente E ela foi para aquele lugar Para encontrar Algum tipo de tesouro Por que? Porque ela precisa se preparar Para algo maior Deixa eu aumentar aqui A nossa Uma soundtrack E agora Vamos começar o roleplay Para valer mesmo Utilizando as tabelas Que eu tenho aqui Vamos usar o oráculo Essa informação Da cena Eu gostei muito Achei bem legal A única coisa Que realmente Precisa ser ajeitado É essa questão Do 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 2D6 3D6 Mas isso é Coisa que em 5 minutos Dá para fazer Vamos lá então Bom Eu estou escutando Esse xingamento Mas não estou vendo nada Eu vou tentar descobrir O que está acontecendo Isso Então primeiro Eu vou fazer uma pergunta Enquanto eu não acho Aqui A folha Que tem Os testes Aqui Acabei de achar Eu quero saber Se eu consigo ver A direção Da onde está vindo Essa voz Então eu vou fazer Um teste de percepção Como funciona O teste de percepção Dentro do 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 ano De pesadelos Ele tem dificuldade Dez Eu vou rolar 3D6 E eu tenho que tirar Um número maior Do que dez Vamos lá Os dois primeiros Já deu dez Jogo mais um Da treze Consegui Então eu percebo O sentido Em que está vindo Essa voz E eu vou até lá Pesquisar Essa voz Está vindo de dentro Dessa ruína Não sei Vou perguntar Para o meu oráculo Como funciona o oráculo No anos de pesadelos Eu jogo 1D6 Se for de 1 a 3 A resposta é sim Se for de 4 a 6 A resposta é não Então a voz Está vindo de dentro Dessas ruínas Dois Sim Bom Eu me aproximo Para dentro Dessas ruínas É Bom Eu vou até lá Está esse dia nublado Tudo Eu quero saber Se eu vou Tem algum encontro Nessa Nessa aí Porque eu suponho Que eu esteja Em uma certa distância E eu estou caminhando Até lá Então eu vou rolar Aqui na tabela De encontros Para ver Se acontece Um encontro Nessa minha caminhada Até a entrada Dessa ruína Vou jogar 2D6 E caiu O número 10 10 aqui Eu achei um item Então eu estou andando Então eu estou andando lá De repente eu olho para o chão Entre algumas pedras Algum muro Que desabou Que foi derrubado Tem um item Vamos ver que item Que é esse Bom people Como vocês estão vendo Eu estou privilegiando Bastante a questão das tabelas O uso das tabelas Eu estou diminuindo O roleplay E vamos Focar tudo Nas tabelas Deixa eu achar agora A tabela de itens Tem muita tabela Isso é muito legal Galera Tabela de armadilha Tabela de armas Tabela de itens Olha só Uma tabela que vai Rolar 2D6 E vai me dizer O que eu encontrei lá Vamos ver Caiu o número 3 Uma garrafa Olha só que bizarro Eu estou nessa ilha De povo cortante E se eu encontrei uma garrafa É porque essa garrafa De alguma forma Ela chamou a atenção Então deixa eu ser uma garrafa Com uma cor muito especial Que me lembra algo Eu já devo ter visto Algo do tipo Em algum lugar E vamos tentar descobrir Que Que tipo de garrafa é essa Parece ser uma poção Mágica Vamos perguntar aqui Para o meu oráculo 4 Não Não parece uma poção Bom Se não é uma poção Eu vou chegar à conclusão De que é uma Bebida comum Mas de alguma forma Algo que eu reconheci Ou talvez a garrafa em si O recipiente Seja bonito Ou tenha chamado a atenção Vou guardar Quem sabe isso me sirva Futuramente Bom Vou chegar em frente Ao templo Não vou entrar direto Eu não sou louco Eu quero ver Se tem algum tipo De armadilha Nessa porta Nessa entrada O que eu vou fazer Vou rolar mais uma vez Um teste de percepção Vou jogar 3D6 E eu tenho que tirar Mais do que 10 Caiu 6 E caiu 2 Então somando tudo Deu 8 Eu não consigo Ver se tem alguma armadilha Pode ser que tenha Ou que não tenha Mas se tiver Eu vou sofrer as consequências Porque eu não percebi Com antecedência Como que eu vou saber Se tem ou se não tem Agora vamos perguntar Para o oráculo Tem uma armadilha lá? Caiu número 4 Não tem Com a graça divina Não tem uma armadilha Legal Bom Cheguei lá Na frente do templo Não tinha uma armadilha Eu vou entrar Eu estou supondo Que é um templo Mas pode ser que não seja Mas na minha cabeça Já vem um templo arruinado Bom Entrei lá Quero ver o que que Parece a entrada Dessa ruína Então vou na tabela De descrições E quero saber Uma descrição Uma palavra Quem deu uma pista De como é Lá dentro Vou jogar 2D6 Caiu número 6 E olha só Novo Acompanhando a O que já tinha saído Realmente Dentro Por mais que estejam Ruínas e tudo É É uma construção moderna Dentro do que seria Moderna Nesse mundo medieval E está tudo Com exceção das partes Que estão caindo Tudo parece Que é muito recente Que estava tudo organizado E que aconteceu alguma coisa Rápido e brusco Que mudou isso Transformou em ruínas Mas permaneceu muita coisa Como estava Bom Entrei lá Era de onde vinham as vozes Eu consigo enxergar Essa pessoa Que está falando Vamos perguntar por aqui 4 Não Ainda não consigo enxergar Pode ser que Essa pessoa Esteja escondida Em algum lugar Ou atrás De alguma coisa Pode ser que ela esteja Mais Para frente Dentro dessas Dessas ruínas Essa pessoa Essa voz Que eu escuto Parece vindo Da mesma sala Que eu estou Vamos perguntar por aqui 2 Sim Bom Então o que eu vou fazer Até a Keine Vai chamar Ela fala Tem alguém aí Será que alguém responde Vamos perguntar por aqui 6 Ninguém responde Não só não responde Como eu acho que fica quieto Nesse momento Agora Até Vai começar A procurar Então Da onde Que vinha Essa voz Deixa eu só Vim naquela parte Aqui Bom Eu vou tentar Enquanto a Lé A Té Aliás É procurar Da onde Que vinha Essa voz Mas eu vou tentar É fazer isso De uma forma Meio furtiva De forma que Essa voz Caso ela esteja Observando Eu não sei Não perceba Minha aproximação Aqui tem Um atributo Que seria A sorte Conseguir passar Despercebido Não pisar Uma armadilha É É bem legal É bem legal Esse sistema Aqui Olha só Você vai rolar 3D6 E se Cair um Número par Eu consigo Fazer isso Gostei bastante Desse sistema Vamos lá 1 1 com 2 3 3 Com mais 5 8 Cai Um número par Então eu consigo Deixe-me aproximar Da origem Desse som Sem ser percebido E agora Eu quero saber A origem Desse som Vamos lá Na tabela De encontro Cheguei perto Eu quero ver O que eu encontrei Da onde estava Vindo Isso Vamos lá Vou jogar 2D6 Caiu 3 Um animal Então não era Uma pessoa É um animal Mas provavelmente É um animal falante Vamos ver Se tem uma tabela De animais Aqui Eu sei que tem Tem uma tabela De montaria Agora de animais Eu não me lembro Se tem ou não Realmente Tem uma tabela De montaria Mas não tem Uma tabela Especificamente De animais Aqui Então Vou ter que Perguntar Para um oráculo Que tipo De animal É esse Vou perguntar É um pássaro Um Sim É um pássaro Eu já imagino Que é uma fênix E é uma fênix Falante Porque Ele estava ouvindo Que parecia Ser xingamentos Engraçado Você entra Num lugar Em ruínas E você encontra Uma fênix Que estava xingando Alguma coisa E essa é A beleza Do RPG solo Você vai montando Essas cenas É E surgem Umas coisas Eu nunca imaginar Essa cena Que até A Kane Está participando Nesse momento Nesse momento Ok Agora Eu quero saber A reação Desse Desse NPC Né Desse NPC Que na verdade É um animal Né Não vou nem Tratar Tem uma tabela Aqui Que é Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Que é Justamente Para determinar A reação Do NPC Só que Acho que Não tem Para Como responde você Não tem E mal Logicamente Só tem Para pessoas Legal Vou ter que me virar Né Bom Eu pergunto Eu dirijo A palavra Para essa fênix E fala Quem é você Ela vai me responder Vamos perguntar Para o oráculo Dois Sim E ela se apresenta Vamos determinar O nome dela Para finalizar Essa primeira cena Bom Então igual É o nome dela Também acho Que é Feminino Ou seja É a fênix Embora eles Estão fênix Do gênero Mas vamos lá Jogar 3d6 Saiu 7 Com mais um 8 Alice Ela é uma fênix Chamada Alice E aqui Nós temos Já vários ganchos Para continuar Na cena 2 Então olha só Recapitulando Até a Kenia Minha guerreira Chegou nessa ilha De polvo cortante Atrás de Umas ruínas De algum lugar Que recentemente Foi Atacado Ou algum fenômeno Natural Colocou para baixo É uma tarde Cinza Nublada E ela escuta Algumas vozes Como se alguém Estivesse xingando Ou se direcionando Duramente para outra pessoa Ela entra lá No meio desse caminho Ela encontra uma garrafa De um líquido misterioso Quando ela entra Ela usa as técnicas Dela de destreza E percepção Para se aproximar Sem ser visto E se depara Com uma fênix Falante Chamada Alice Agora o que será Que será que a Alice Está fazendo lá Que tipo de informação A fênix Alice Pode passar Para a terra Bom Essa foi a primeira cena Aqui do meu gameplay De Anos de pesadelos Foi um teste Mesmo Gostei bastante Até queria fazer mais Mas já deu bastante tempo Essa foi a parte 1 Espero logo logo Fazer a parte 2 Então é isso Bacana O que ficou Aí Que eu falo aqui De dica Que eu acho legal Tirando essa questão Das tabelas É Eu quando eu estava Montando personagem Eu pensei um pouquinho Em montar um mago Ou alguém que tivesse Algum tipo de poder Então seria legal Everson Você pensar Nessa questão Da magia Dentro desse sistema Que realmente Ainda não está sendo abordada Vai ser bem legal Eu não sei De repente pode ser Só mais um atributo Tem um atributo magia Que tem uma dificuldade Você pode especificar Os efeitos Tipo Para conseguir fazer tal coisa Dificuldade tal Para conseguir fazer outra Dificuldade tal Ou então não Uma dificuldade geral E aí o efeito vai Dependendo do roleplay Da ação que você quer realizar Aí fica a seu critério No mais A cena Foi bem montada Acho que esse passo a passo Está bem legal As tabelas estão cumprindo Bem a função E essa foi minha primeira cena E eu estou bem curioso Para saber A história dessa fênix E a história dessas ruínas Bom, é isso aí galera Então fica aí Aqui embaixo está O link para o nosso Para o nosso grupo Lá no facebook E amanhã Se você entrar lá Nesse grupo do facebook Amanhã provavelmente Já vai estar O link do nosso blog Onde a gente vai fazer resenhas Vai dar dicas Vai ser bem bacana E não só acompanhar não Se você quiser produzir material Para o blog Galera Está super aberto Você pode escrever Quando quiser Sobre o que quiser Desde que seja relacionado Ao solo RPG Logicamente né Inclusive se você quiser Ter uma coluna fixa Está aí Está aberto o espaço Galera Valeu Um abraço A gente se vê Tchau